Trigueira O teu chão interessado Já atrasou o meu destino Bate o faro, Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão Bate o Trigueirinha Amor na sua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão Tira-me uma cantiga De amor querida Foi em frente ao faro Uma cidade que amava Como eu gostava De ser amargo Como criar essa guitarra Se desfez aquela amada Que nos prendeu Que triste falha do final Tu é que o fizeste mal Quem o paga sou eu Bate o faro, Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão No banteiro do pensão Trigueirinha, adoro os verdes Que lá se perdes Teu ar transista A tua graça travessa Perde a cabeça Qualquer fadista Se és cantadeira de bril Vem cantar ao desafio Mas, Tomatino Não lhes um passo No banteiro do pensão O teu chá de transar Já traz o meu destino Bate o faro, Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do coração Bate o faro, Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão Bate o faro, Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, aceita o passo No banteiro do pensão No banteiro do pensão